Aê, tamo aqui no estúdio, tá ligado? Tô no menor, que vem no RB, pernas frode Aê, é o Lidup de novo Cheiro de faco, rabano e polo da lacoche Resumo, sua perna treme Faço sessão de rachixe com ela no boxe A planta da boxe, cê sente que nunca nasce comum Não sou desse mundo que eles referem Vai acabar um por um, eu sempre soube que viver é um teste Cheiro de faco, rabano e perfume importado, cê sabe, cê sente Faço sessão de rachixe com ela no bloco Resumo, sua perna treme, que nunca nasce comum Não sou desse mundo que eles referem Vai acabar um por um, eu sempre soube que viver é um teste Eu descobri que viver é um teste Nada em dinheiro pra sair da bad Tô de terceiro e invejoso, não segue Se você tentar, te digo, não me teste Afogando minhas mágoas Bucanas vivem matando a sede Nesse mar você não nada Porque hoje ele não tapa peixe Tapa piranha, pra que desce me arranha Surta de balão de black Desce a sete Fica à vontade, diverte Hipnotiza na dança Não pela ganança, sim pela vingança Sabe que a gente se fere Você vai embora e isso me fere Mas quando volta, acendo a vela e sobe o Cheiro de Paco Rabanne, polo da Lacoste Resumo, sua perna treme Faço sessão de rachixe com ela no box Não sou desse mundo que eles referem Vai acabar um por um Eu sempre soube que viver é um teste Cheiro de Paco Rabanne, perfume importado Cê sabe, cê sente Faço sessão de rachixe com ela no bloco Resumo, sua perna treme Que nunca nasce comum Não sou desse mundo que eles referem Vai acabar um por um Eu sempre soube que viver é um teste Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto